E aí, pessoal, aqui é a Cara do Elefante Literário E hoje eu estou com Nada mais, nada menos que Camila! Oi! Pra quem não conhece a Guerra Hacker É essa pessoa, vou deixar o link aqui embaixo Direitinho E resolvemos Na verdade, foi um pedido de Camila Porque a gente já gravou pro canal dela E aí depois, não, porque a gente não faz uma troca aqui, né? Você me indica livros, eu indico livros Sim Mulheres, de autoras Mas Carol sempre quebra uma regra Regra, se a gente tem que parecer quebrada Eu acho Alguém tem que quebrá-las Então, eu vou deixar também o outro vídeo Aqui embaixo, quem quiser ver Quem me conhece vai achar um pouco óbvias as indicações Não vou mentir Mas É sempre bom, né? A pessoa tá relembrando uns livrinhos bons aí Gente, o que foram aquelas indicações? Eu não queria dizer nada, tá? Mas assim, uau! Totalmente confortável, eu te conforto! Eu acho que eu vou gravar um vídeo dizendo tipo O que aconteceu comigo depois de ler as indicações de Carol Eu amo, eu não sei Aí o que acontece, como tu falou Quando eu conheci Carol assim mesmo A gente tava numa doceria Que é engraçado, né? A gente tá num lugar doce Falando de um livro, tipo, que são pesados Enfim, todos Mas Tentei ser poética Mas daí o que acontece? Eu lembrei que Tipo, tu não tinha lido esse livro E ele é muito pesado Olha aí, eu já li nele espanhola Eu tô falando de O Caderno Rosa de Lory Lambie Da You, Da Youssef Gente, esse livro Como é que eu vou falar? Vai ficar bem ruim por causa da luz antes O Caderno Rosa de Lory Lambie tem um título muito meigo Mas na verdade esse livro de Megan não tem nada Porque, ó É isso É muito isso, assim Tipo, tu vai pegar pra ler e tu Ah, Lory Lambie E aí tu percebe Porque assim A Lory Lambie, ela é uma garota de, se não me engano Eu acho que ela tem oito anos E ela é explorada pelos próprios pais Ela é colocada como Uma garota de programa pelos próprios pais Só que eu não posso falar mais que isso Desculpa, amiga Não dá Só que a questão é que é o seguinte No livro A gente vai ver tudo como se fosse um diário da Lory Lambie Então a gente tem a perspectiva dessa criança E assim, gente Vocês não estão entendendo Ela não tem problemas com o que ela está fazendo É uma perspectiva positiva da criança Não pode dar certo o negócio desse Porque, ó Quando você fala que Ah, não posso falar mais nada Você não precisa mais falar nada Simplesmente Porque é uma criança de oito anos Que é, tipo Ah Sabe? Tipo, os pais dela Tá ligado? Enfim, isso já é pesado o suficiente Aí não é suficiente Ainda é um diário dela Criança de oito anos Aham Explorada E tem desenhos Dela Nossa, bem Pronto, acabou Essa é a sua Aí reclama de mim Que traga o livro de Cezado Se isso não for pesado, minha gente Não sei o que é Não tenho Sabe, tipo Sabe quando tu lê o livro E daí tu termina E daí tu não sabe o que tu vai fazer Mais naquele dia, assim Nossa Tu termina e fica Tá É tipo isso Tá bom É Sei qual é o sentimento Mas Inclusive gosto Mas assim É Não dá pra falar muito mesmo Ele é um Pra mim Ele foi uma experiência Para de ver o desenho Não É bem rápido Não me envio nada Sim Mas a questão é que Ele é pesado Ele é realmente pesado Eu lembro quando eu tornei Eu achei que eu não tinha gostado Mas eu acho que esse livro Não é pra você dizer Se você gosta ou não Mas é pra você Tipo Sentir a experiência mesmo De você ver um diário Assim De uma criança Que não entendeu Todo mundo já entendeu Cara Eu cometi um erro muito grande Vou quebrar uma regra Tá vendo? Reclamou de mim Quebrando a regra E ela quebrou a regra Sem nem perceber Então regras estão realmente Aí pra ser quebradas Sim E tá decretada E aí o que acontece Porque tipo Eu vou quebrar a mesma regra Do mesmo tempo que você quebrou Eu vou pegar um livro De um autor Que eu gosto demais Que é o Haruki Murakami E é minha querida Sputnik A questão é que É que é o seguinte A gente vai conhecer Uma protagonista mulher De 17 anos Se não me engano Ela não me desculpa 22 22 anos Que é a Sumire E ela é tipo Aquela garota que Romantiza muito a vida E ela quer ser uma escritora Estilo Jack Kerouac E ela vive muito Nessa esfera de sonho Tipo Nossa eu quero viajar Pela estrada Ser muito on the road Exato E aí ela conhece Uma mulher Empresária Assim tipo Muito bem sucedida 17 anos mais velha que ela E ela se encanta Por essa mulher E ela se apaixona por ela A Miu É a empresária Só que a empresária Assim tipo Ela se interessa muito Pela Sumire Por causa da personalidade dela E chama ela pra ser secretária Aí você já pensa É um romance Elas Tem aí uma relação Mas não é nada óbvio Sabe E o legal é que Essa história é contada Nos olhos de um protagonista De um personagem secundário Homem Que é apaixonado pela Sumire Só que Como ele enxerga E como ele conta O relacionamento das duas É muito interessante Porque desconstrói muito O senso comum De relacionamento É tipo uma forma Muito diferente De falar sobre isso Porque não necessariamente Porque uma pessoa está Apaixonada E declara isso Significa que o caso É amoroso Entendeu? Entendeu? E aí o massa São É justamente a vida Dessas duas mulheres E o que acontece Entre elas Em relação ao que elas querem E se elas mudam Para que a outra Se encaixe na vida Ou você muda Para encaixar na vida De outra pessoa Gosto Sabe Para mim A maior questão Desse livro É justamente isso Nossa Beleza Você se apaixonou Por uma mulher Você gostaria de ser Por uma mulher Por uma pessoa Você gostaria de ter Aquele sucesso De ter aquele tipo de vida E aí você começa A se modificar Para tentar atingir aquilo Mas será que vai dar certo Considerando que Mesmo que você se modifique Você continua sendo diferente E até que ponto Isso é um tipo de sensação Saudável O que é que está acontecendo É muito louco Bem doido Muito interessante Bem doido Murakami é doido Sério Murakami é doido Os livros dele Ele sempre tem uma questão Que é tipo Um realismo fantástico Então em algum momento Algo que não é natural Mas também não é sobrenatural Vai acontecer E vai trazer Uma grande perspectiva Assim interessante Então eu acho que Enquanto Ele construiu Duas protagonistas Muito interessantes Para trazer Essa perspectiva Sobre relacionamentos Diferentes Para mim Ele trata aqui Sobre essas De qualquer forma Eu acho muito legal O livro é super curto Achei diferente Achei louco Achei que pode ser interessante No sentido reflexivo da coisa Porque eu gosto também Desses negócios Traz umas Traz Umas cutucadas Sabe umas cutucadas Você fica Eita Nunca tinha pensado nisso Mas E ele é tipo Muito tranquilo Não é nada Extraordinário É de dia a dia Você consegue Que cara Posso observar Isso No meu dia a dia Sério Eu amo Eu amo Na verdade Esses livros É tipo assim Eu não é porque Eu gosto Eu amo Livro pesado Tá Eu gosto Mas assim O que eu gosto Porque muita gente Reclama que eu não gosto De fantasia Não é que exatamente Eu não gosto De fantasia É porque eu gosto Do que é pau pau É tipo assim Eu gosto de ler uma coisa E saber que essa coisa Ela é possível De acontecer Sim Sabe Eu gosto Eu acho que me inquieta mais Tipo Sim Não sei se é No sentido de Já que eu não vou conhecer Tudo que eu quero no mundo Pelo menos conhecer Esses vários tipos de histórias Sabe Não sei Parece que Meu repertório aumenta Não sei explicar Mas eu tô entendendo Tipo Isso tem um efeito Mais direto na sua vida Talvez no dia a dia Total Eu acho que tu vai gostar também Porque assim O Murakami Ele é um escritor Que adora colocar cartas Dos personagens nos livros E essas cartas Geralmente tem A perspectiva do personagem Com muitas reflexões E aí Isso é uma coisa que eu gosto muito As cartas da Sumiri aqui E Nossa É muito bacana Sério Eu achei que isso Também Gostaria Eu fiquei até surpresa Já Já Desde já Quebrando a regra Sabe aquele livro Que você lê Você termina E você Não Qual O que você vai dizer agora É Hum Sei Hum Eu tô falando Você já deve ter visto ali por aí Tá? Óbvio E eu tô falando de Kindred Da Octavia Já Inclusive Norby recebeu Durante o Veda E muitas pessoas estão falando muito bem Né? Esse livro Vixe Você não tá entendendo Tu não tá entendendo Eu peguei ele Tipo É sério Eu fiquei desesperada Quando eu soube Quando eu ouvi assim A sinopse Mas É muito mais Sabe Carol Tipo A sinopse é basicamente o seguinte A gente vai conhecer a Dana Que é uma mulher negra De 26 anos Que mora assim Tipo na modernidade Na atualidade Enfim 1970 e poucos Só que um dia Quando ela tá se mudando Pra casa nova Com o marido Enquanto elas estão arrumando ali Com caixas e tal Ela passa mal E desmaio E ela é enviada Pra 1815 Nos Estados Unidos Muito bom Época da Escreve então Nossa E ela cai direto Num quintal Tudo bom Ela cai direto Tipo numa Sei lá Numa parte assim Tipo floresta Assim Na área assim De um senhorio E ela salva um garoto Que tá se afogando Quando ela salva O garoto E ela consegue Assustar Sei lá Tipo tirar a água Do pulmão Ela olha pro lado E um cara Um homem branco Tá segurando uma espingarda Na cara dela E aí ela desmaia de novo E volta para o futuro Presente no caso E passou questão de segundos Pra o marido dela Assim que viu isso acontecendo Na sala Tipo ela desapareceu Três segundos depois Voltou Mas pra ela Foi um tempo muito maior Só que tudo bem né Se tivesse acontecido uma vez Você pode até achar Que foi uma parada Assim da tua cabeça Que nada a ver Mas Isso acontece mais vezes E ela é enviada Pra lá Mais vezes sim Essa é uma forma gerada Treta né Treta Treta Certei Amiga É um livro profundo Intenso Muito doloroso Muito pesado Tipo teve momentos Que eu realmente Fechei o livro Pra respirar Porque tem Descrição assim De cena bar pesada Da realidade De uma mulher negra Na escravidão Na época da escravidão Nos Estados Unidos Tipo aqui Especificamente Mas também Imagina você ser uma mulher Tipo uma pessoa do futuro Sabe Uma pessoa tipo De uma modernidade Sabendo que esse período Foi bizarro Tipo ela sabe assim Que esse período Foi bizarro E ela disse tipo Eu não acredito que estou aqui E aí a gente tem essa polêmica E é pesadão Cara O legal desse livro Tipo eu achei ele perfeito Sério Ele é maravilhoso O legal Uma das coisas que eu mais gostei Foi a informação histórica Porque a autora Ela traz assim Realmente essa pesquisa Ela sabe Não é uma coisa Tipo ah Joguei aqui Não é De um jeito Criei um negócio X É muito detalhado É tipo Não é ah Vou só usar como pano de fundo Não bicha É assim O rolé é real Essa autora aqui Não sei se vocês conhecem E ela É ótima E ela fala assim Sobre Sei lá Nossa A relação de amor E ódio Também aqui Que é muito forte Em relação a quem ela salva Quem é a Dana salva E ela Incrível Eu como são Quantos são Autoras negras Como protagonistas negras Exato Autoras lésbicas Como protagonistas lésbicas Ou Sim Sabe E por aí vai Porque enfim Repressatividade é justa Isso Pelo nome de Deus Eu fiquei muito feliz também Tipo tá aí né Angie Thomas Chima Mandel Octavia A gente precisa conhecer Essas autoras E tipo uma galera Que Nossa Vem Um estapa na cara Que você fica Meu Deus do céu Eu até me sinto às vezes Mal assim Sei lá Dizer Nossa Eu tô entendendo O que tá acontecendo Tipo não querida Eu não entendo Porra nenhuma Tipo Quem sou a vida De alguma coisa Quem sou eu É tipo Pronto Eu acho Que a minha ideia De gostar de livro assim Vai por aí Porque na minha cabeça É muito É muito claro Eu não sei se É desde criança Eu não sei se Foi uma coisa Enfim Mas pra mim É muito intrínseco De eu Ter a noção De que Todo mundo É tipo Todo mundo Todo mundo Todo mundo É diferente Tipo Todo mundo Não tem exceção Todo mundo É diferente E a gente precisa entender E sempre Precisa respeitar isso Então eu acho que Também vai muito Nesse sentido Sim Eu gosto de conhecer Essas histórias Muito diferentes Da sua realidade Da minha realidade Pra eu entender também Sabe Pra eu saber Que elas existem Tipo assim Se eu tiver que lidar Com uma pessoa Que se identifica com aquilo Eu já vou Mudar E o legal é que Assim É uma forma De você escutar Sabe Esse problema Porque aqui Vai trazer os dilemas Raciais sim Mas não só isso E claro Aplicado em vários aspectos Então tipo Eu como eu não passo Por isso O que me resta É fechar E ouvir Sabe O que essas autoras Tem pra dizer E pra mim Esse livro É um exemplo disso Ele é incrível De verdade Acho que você vai amar Depois da sua explanação Ai querida Depois da sua falação Amiga Se você não gostar A última indicação É um quadrinho A Carol também Me indicou um quadrinho E cá estou eu Indicando Desconstruindo Una Da autora Una Eu já gostei da capa Com amor Mas é barra pesada Sabe por que é barra pesada Amiga Primeiro que é assim Eu não conheço Ele é um quadrinho Ele não é um quadrinho Assim muito conhecido Assim muito falado Eu acho É aquele chico aqui da Nemo Da Nemo E eu gosto bastante Das publicações da Nemo Ai esse quadrinho O que acontece Ele é um quadrinho Autobiográfico Que é da Una E a gente vai acompanhar A autora Na época em que ela tinha Ali por volta dos 13 anos E ela passou por algo Muito traumático Uma violência E isso acabou fazendo Com que ela se enxergasse Como culpada E ela pelos colegas Era julgada como culpada Ela começou a sofrer Um bullying pesado E tem totalmente a ver Com violência contra a mulher E ai ao mesmo tempo Em que isso acontece Em que a Una está lutando Pra conseguir encontrar Uma forma de denunciar De falar sobre isso E ela está sendo reprimida Nesse lugar Que é a Yorkshire Na Inglaterra Que é onde passa a história Tá tendo um assassinato Assim um serial killer Tá matando muitas mulheres E a polícia Tá tendo muita merda Assim pra conseguir descobrir Quem é E não tá se dedicando Tá tentando criar estereótipos Tá tentando criar motivos Para aquelas mulheres Terem sido assassinadas E ai a gente encontra Uma realidade que ainda é muito presente Que é você querer justificar A violência masculina Ela nunca é questionada Ela é justificada E aqui Esse quadrinho Ele é completamente Informativo Ele fala de estatísticas Ai meu Deus Ele fala sobre Sei lá As situações muito reais Muito presentes Na vida de mulheres Não só da Una Sim Então assim Cara É um quadrinho Tipo pra você De fato chorar Porque ele é muito triste Ele é muito complicado Assim Quando você bate Assim essa realidade E ele é feito assim Com vários tipos de ilustração Então tem essa visão Meio infantil Da época da Una Quando ela era menor E também com os questionamentos Atuais da autora De tipo O que que mudou Sabe Desde a minha infância Até agora Mudou alguma coisa E ai a gente tem Essa problemática Porque mudou E ai cara inscrito Mudou a casa Mudou Você ai que tava nos assistindo Não a pessoa Só fala do livro A pessoa já fica mais reforciva E você pensa E você fica Meu Deus Que bosta Todo mundo é esse Que a gente tá me vendo Mas enfim Esse é o pensamento Cara Eu li isso aqui numa tarde Mas foi uma tarde Que pareceu passar muito lentamente Porque cada página Por mais que elas pareçam ser rápidas É uma coisa que você para assim E você fica Meu Deus do céu O impacto dessa frase Porque tem uma realidade Que eu me identifico Com a qual eu me identifico Então É incrível E é um relato assim Muito forte De violência De gênero Como diz aqui mesmo Diz aqui Olha Olha Se não tem Uma pessoa que não arrasou aqui Se não foi Camila Eu não sei quem foi Porque meu Deus do céu Ai amiga O que você tem achado top Amei gente Amei Quem gostou Aquele velho like Já segue Camila também Porque tem Eu me Olha Se gostou dessas aqui Tem muitas outras Do canal dela Ai meu Deus Não sei o que pode ser Eu checa lá Louca Que ela se Espero que vocês tenham gostado Ah Um detalhe Aquele vale detalhe Você vai comprar Link Tem links aqui embaixo Já ajuda o canal Já acompanha também E é nóis A gente já Comenta Se deu certo Se não deu certo Se foi muito pesado Se não foi Se foi tranquilo Ah não é nível Carol Desculpa E você que espera Chega aqui querendo Umas coisas assim Pra ficar com o dia é saco Por um mês Não é Talvez uma não seja Talvez o caderno de Lola Do Loli Lab também E que Talvez você até seja Aquelas que Digi Digi Também é uma frase Só vai Só vai De repente Se gostou deixa um like Não esquece de deixar seu comentário Sobre o que você achou Siga a gente em todas as redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo Camila tá no box Na descrição Mais baixo E é isso Valeu Toma água Amiga fica à vontade Você toma água aí Sua água Eu trouxe pra você Obrigada